Pessoal, vou mostrar uma coisa agora que já me deu muita dor de cabeça e ele é mais específico agora para quem é da Universidade Federal do Paraná. Talvez algumas outras universidades passem por isso também, acredito que as de medicina é muito provável, que é você entender aonde você está com o teu programa, dentro de qual grupo ou qual equipe você está. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai adicionar um membro aqui, que eu mostrei lá para vocês, então você pode adicionar João aqui como aluno ou nós podemos aqui adicionar como professor, por exemplo. Então a gente vai achar os professores aqui. Só que a gente tem que lembrar que aqui a gente está dentro do universo UFPR, tá? Deixa eu sair aqui, ó. Isso aí. Então, o que acontece? Eu vou fazer um gráfico para isso ficar bem claro. Então, o que acontece? O universo.ufpr.br, que está registrado no Teams, contém todas as pessoas que trabalham na UFPR. Isso não é necessariamente o mesmo grupo de pessoas que trabalham no hospital de clínicas da UFPR. Então, esse e-mail aqui, hc.ufpr.br, ele vai dar acesso a você ao grupo de pessoas que trabalham no hospital de clínicas. E isso gera uma confusão muito grande. Ou seja, os alunos de graduação não estarão nesse grupo. Os professores não estarão nesse grupo. Nesse grupo estarão os médicos e os residentes. E nesse grupo aqui estarão os alunos e os professores. Só que acontece que tem muitos professores que são médicos e professores. Eles dão aula para os alunos e para os residentes. E aqui eu já perdi muito tempo. Porque eu não achava os residentes e depois não achava os alunos até eu entender isso. Então, para os residentes, eles vão estar neste universo. E os alunos estarão neste universo. Então, se a tua instituição trabalha num grupo só, você não vai ter esse problema. Se você é só médico, você estará só aqui. Se você é só professor, você estará só aqui. Mas eu, por exemplo, que tenho os dois cargos, Tenho que ter os dois vínculos e tenho que saber gerenciar isso. Então, eu vou mostrar para vocês agora. Saímos da conta do Teams. Saímos lá do universo FPR. E nós vamos entrar agora no universo HC.FPR. Então, aqui. Vamos lá. Olha a diferença, gente. Olha a diferença. Aqui para a gente entrar na instituição. Essa é a diferença, ó. Se eu fizer isso aqui, ó. Eu estou entrando na universidade. Se eu fizer isso aqui, eu estou entrando no hospital. Está aqui, ó. Entrei. Se eu clicar aqui, eu até tenho que fazer um iconezinho diferente. Para eu não ficar muito confuso ali no que é universidade e no que é hospital. Então, vou até carregar uma imagem diferente aqui. Coloquei o joelho porque dentro do hospital, basicamente, eu falo de joelho, né? Então, dentro da universidade, eu vou ter o símbolo da universidade para eu me organizar. Mas você perceba que aqui tem outra equipe. Se eu abrir essa equipe aqui, que eu dei o nome de Ortopedia Joelho FPR. Vamos ver os membros da nossa equipe aqui. São, basicamente, os residentes da ortopedia. Que eles ficam aqui nesse grupo. Então, as nossas reuniões de joelho são marcadas por aqui. E se eu quiser ir para a graduação, eu tenho que sair. E aí, agora eu vou entrar na graduação. Agora eu estou na graduação, tá? Então, isso gerou muita confusão. Muita confusão. É muito importante lembrar que esses grupos não se cruzam. Então, por exemplo, aqui. Esse grupo aqui, eles não se cruzam. São grupos diferentes. São administrações de T diferentes. Então, você vai ter que usar um grupo para uma coisa e outro grupo para outra. De novo, para quem tem duplo vínculo, né? Para quem trabalha nas duas áreas. Mas isso é muito, muito comum na nossa universidade. E acredito que é muito comum em qualquer universidade que tenha um hospital universitário, né? É muito comum o professor já trabalhar no hospital universitário. O que, para mim, faz todo sentido, né? Já que o professor está lá, ele vai executar o serviço lá. Ajuda bastante na parte de ensino. Você já está presente dentro do hospital, tá? Então, tenha bastante atenção para saber como você está logando. Você está logando com o teu e-mail de qual instituição? Ou você está logando com o teu e-mail pessoal? Isso tudo vai mudar o que você está enxergando aqui, tá? Eu já perdi muito tempo por causa disso.